Tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não bate a cabeça pra ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma, mais honesta do que eu. Nem dentro da Política Federal, nem dentro do Ministério Público, nem dentro da Igreja Católica, nem dentro da Conchera. No pé da honestidade, é nossa santidade, no Vaticano tá rolando um zum zum zum, ele foi canonizado e será pontificado, o Papa Luiz 51. No pé da honestidade, é nossa santidade, no Vaticano tá rolando um zum zum zum, ele foi canonizado e será pontificado, o Papa Luiz 51. Ei, ei, que beleza, ele é mais santo que Amado e Tereza, acredite quem quiser, é mais honesto do que Chico Xavier. Ei, ei, que beleza, ele é mais santo que Amado e Tereza, acredite quem quiser, é mais honesto do que Chico Xavier. No pé da honestidade, é nossa santidade, no Vaticano tá rolando um zum 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 zum, ele foi canonizado e será pontificado, o Papa Luiz 51. E aí, ei, que beleza, ele é mais santo que Amado e Tereza, acredite quem quiser, é mais santo que Amado e Tereza, acredite quem quiser, é mais santo que Amado e Tereza. E aí, eu vou... Obrigado.